O que é a medida provisória? Assim, com a medida provisória, traria benefícios para as mulheres. Trabalho intermitente, como é que funciona? Pela nova lei, esses profissionais ganham por hora e não por tempo. A medida provisória ia trazer um contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho deixa de existir. Roda pra gente a próxima tela. Essas telas são do r7.com. Jornada 12 por 36. A lei libera em que o empregado trabalhe 12 por 36. A negociação é realizada direto entre patrão e funcionário. Com a medida provisória, teria que ter a participação de um sindicato, por exemplo. Teria que ser em acordo coletivo. Dano moral. Os danos morais do trabalhador são 50 vezes o valor do salário na medida provisória. Aqui, se essa medida provisória passasse, seria 50 vezes o teto do INSS, que é de 5 mil e poucos reais. Ou seja, se ganha mil reais, 50 mil. Aqui seria de 250. Os funcionários autônomos, pela MP, pela lei, eles não são empregados, mesmo que trabalhem exclusivamente para uma empresa. Aqui, a MP traria uma modificação. Eles seriam empregados e seriam autônomos também. Poderiam ter os dois. Isso deixa de existir. Validade para empregados. O texto não deixa claro se as novas normas da lei valem para quem foi contratado a partir de agora ou se pega os funcionários antigos. Essa MP daria, por exemplo, 18 meses para mandar um funcionário embora e contratar de outra forma. Isso tudo deixa de valer, Delian. Ou seja, a regulamentação de algumas partes dessa nova lei trabalhista, elas não existem mais. Mostra que o governo Temer está desorganizado, não consegue nem aprovar a MP mais? Não tem governo, né? O presidente da República, Michel Temer, ele não consegue gerir o país. O país tem outras pautas e o governo se vê de mãos atadas e ele não tem capacidade de articulação no Congresso Nacional. É importante a gente dizer de como funciona o mecanismo da medida provisória. A medida provisória, ela não é uma lei, mas ela tem força de lei. Quando ela foi editada pelo presidente Michel Temer, e ela é justamente isso, ela é da caneta do presidente, ela passou a vigorar com essas regras ali que o Rivaroli falou. Depois de um tempo determinado, a medida provisória tem 60 dias. Ela pode ser prorrogada por mais 60. Soma-se 120 dias. Esgotado esse prazo, o Congresso Nacional tem que enfrentar o assunto. O Congresso ou converte a medida provisória numa lei ordinária, ou gaveta. Vai para o arquivo. Então não tem saída. O Congresso precisa enfrentar a MP. Vai ter que dizer o que quer com a reforma trabalhista. O problema todo é quando. Porque o governo Michel Temer, como bem sublinhou o Guilherme Rivaroli, faz nada. Está andando mal das penas. O governo quer tentar fazer por decreto presidencial. Aí, meu amigo, vai dar muito mais discussão. Ou seja, a partir de hoje, vale a reforma trabalhista, nua e crua, como ela foi feita. Denian, valeu. Valeu, Riva. Tchau, tchau.